RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Utilizando o método do anel ou o método da anilha, nós vamos ser capazes de calcular o volume deste sólido de revolução. Então, isto aqui é o volume. Tudo isto aqui foi feito no vídeo anterior. Podemos colocar o π em evidência. E aí, vamos ficar com π que multiplica a integral de zero a 1 disto aqui, que é um produto notável. E que, resolvendo, vamos ficar com 4 menos 4 que multiplica y² mais y⁴, ou seja, eu apliquei o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E subtraímos isso por esta parte, que, de novo, é um produto notável, e que, resolvendo, vamos ficar com 4 que multiplica menos 4 raiz de y, mais y. Já que isto aqui ao quadrado vai dar y. E ainda tem dy aqui fora. E vamos ficar com π que multiplica a integral de zero a 1. E vamos ver se conseguimos simplificar isso. Veja bem, se fizermos a distributiva aqui, vamos ficar com o menos 4, e ele vai ser cancelado com este 4 aqui. Também tem um y⁴, que é o maior termo que eu vou colocar aqui. Tem este menos 4y², que eu posso colocar aqui também. Temos este y positivo, que multiplicado por este menos 1 vai ficar negativo. Então, menos y. E ainda tem este menos 4, que multiplica a raiz quadrada de y, que multiplica este menos 1 ficando positivo. E aí, vamos ficar com mais 4, que multiplica y½, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de y. Claro, fiz isto aqui para facilitar o cálculo da integral. E multiplicamos tudo isso por dy. E calculando esta integral, nós vamos ficar com π, que multiplica a integral de y⁴, que dá y⁵ dividido por 5, menos a integral de 4y², que vai ser 4 terços de y³, menos a integral de y, que vai ser y² sobre 2, mais a integral de 4y½, que é 8 terços de y³½. E avaliamos isso de zero até 1. E como podemos fazer isso? Simples. Substituindo este 1 aqui no lugar do y e subtraindo pelo valor numérico de zero. Mas, se pegarmos o zero e substituirmos em cada um destes termos, esta expressão vai zerar. Portanto, só precisamos avaliar em 1. Ou seja, vamos ficar com π, que multiplica tudo isto aqui avaliado em 1. E se fizermos isto e já resolvermos, vamos ficar com 1 quinto menos 4 terços menos 1 meio mais 8 terços. E isto vai ser igual a π, que multiplica isto. Podemos resolver achando o MMC destes denominadores, que dá 30. Então, dividimos isto por 30. E 30 dividido para 5 dá 6, multiplicado por 1 dá 6. Então, 6 aqui. E 30 dividido para 3 dá 10, vezes menos 4 vai dar menos 40. E aí, 30 dividido por 2 dá 15, vezes menos 1 vai dar menos 15. E 30 dividido por 3 dá 10, vezes 8 vai dar 80. E aí, vamos ficar com π, que multiplica esta soma dividido por 30, que vai dar 31 vezes π, ou seja, 31π sobre 30 unidades de volume. E eu espero que esta aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! E aí, vamos lá!